O Grande Mar Está à frente, ó Senhor Não há passagem aqui Não há lugar pra ser feliz Não há mais sonho aqui Eu caminhei e eu te segui Foi um limite De todos os sonhos Meus lindos sonhos Toque na água O Senhor te pede Toque com fé e com vontade Pois um milagre Na minha parte Tu alcançarás O Grande Mar Está à frente, ó Senhor Não há passagem aqui Que o inimigo vem a mim Com grande ira Com grande ira vem E Ele quer me destruir Mais um milagre Mais um milagre Ferindo as águas Com Tua Palavra Toque na água Toque na água Senhor te pede Senhor te pede Toque com fé e com vontade Pois um milagre Pois um milagre Pois um milagre Na minha parte Tu alcançarás Carize Coração Que o inimigo vem a ai Quem é a minha parte Eu vou te fazer Eu vou te sentir Eu vou te sentir Eu vou te sentir Obrigado.